TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Olá para você pela TV Imaculada, mais uma vez neste sábado Está de volta o programa Respostas, com grande alegria Saudamos a todos vocês que nos acompanham por este canal de evangelização Por este instrumento de Deus para o nosso contexto O programa Respostas, como vocês sabem, está sempre acontecendo aos sábados Das 10 às 11 horas Que bom que você está mais uma vez conosco Saudamos vocês, que vocês estejam em paz Em medida do possível, todos nós batalhando Juntos como sociedade, como igreja Para vencer essa pandemia Todas as dificuldades que estão aparecendo no nosso caminho Mas juntos nós venceremos Embora com tristeza a gente veja que a situação no país Não está nos preocupando Mas me parece que o Mato Grosso do Sul Que o nosso estado está sendo chamado até de ilha Exatamente porque tem conseguido, de certa forma Manter um controle O cuidado consigo mesmo e com os outros É sempre o caminho mais correto Até porque para nós cristãos é o caminho do evangelho Cuidar de si, cuidar do outro Isso que para nós, nós entendemos como mandamento da lei de Deus Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos Que alegria, estou contente por estar aqui com vocês mais esta vez E você pode ir já preparando a sua pergunta aí Embora tenha que dizer que nós temos ainda algumas perguntas dos programas anteriores É o que a gente sempre fala Não desanime E pode esperar que uma hora a sua pergunta é respondida E eu espero que vocês fiquem contentes Nós temos também hoje No início do segundo bloco Nós vamos ter perguntas Só para antecipar um pouco para vocês Nós vamos ter perguntas Que fazem referência exatamente ao contexto Que nós estamos vivendo nesse momento Primeiro bloco Nós começamos com uma reflexão Uma reflexão fundamentada num texto Um texto importante Um texto onde os bispos do mundo inteiro Reunidos em Roma Inspirados pelo Espírito Santo Amparados pelo Espírito Constroem alguns documentos Que compõem aquilo que nós chamamos Um grande evento da igreja Que aconteceu de 1963 a 1965 O Conselho Vaticano II E nós estamos estudando dentro do concílio O documento que fala exatamente sobre a igreja No concílio a igreja manifesta a sua consciência Reflete sobre si mesma Sobre a sua natureza E sobre a sua essência A sua missão E nós podemos dizer que Na comunhão Que é a igreja A comunhão de fé Ela é formada por homens Por mulheres Por pecadores Assim como eu Assim como você Mas o projeto de Deus Continua sendo realizado Pela mediação Da igreja Comunidade dos discípulos de Jesus Onde o Cristo ressuscitado Se faz presente Presente Nesse corpo Ele tem diversos membros Que compõem Digamos assim A unidade do corpo de Cristo E agora nós estamos falando Exatamente que no corpo de Cristo Nós temos uma grande multidão De cristãos batizados Que são os cristãos Leigos e leigas Não sei se você se recorda Se você assistiu O programa passado Mas o programa passado Foi falado Que o leigo Ele participa Da tríplice missão Do Cristo Ou você pode chamar Tríplice munos Muno sacerdotal Profético e real Tá Vejam No programa passado Nós falamos Que uma das tarefas Entregue ao cristão É ser sal da terra E luz do mundo Do mundo Consagração do mundo Os leigos São aqueles Sacerdotes Exercem O sacerdócio de Cristo Vivendo no mundo E oferecendo A luta diária O cotidiano De suas vidas Oferecendo a Deus Como sacrifício Assim como O sacerdote faz Diante do altar Agora nós vamos Para Um segundo Uma segunda dimensão Da vocação Dos leigos A dimensão Profética E olha Como é que o leigo Vive Sua Dimensão Profética Ele vive Sua dimensão Profética Testemunhando Exatamente Esse é o tema Do texto Que nós vamos Disponibilizar Agora para vocês O testemunho Da vida É o exercício Da dimensão Profética Dos cristãos Leigos E leigas Vamos acompanhar Atentamente A leitura Do texto Testemunho Da vida Cristo O grande Profeta Que pelo testemunho Da sua vida E pela força Da sua palavra Proclamou O reino Do pai Cumpre o seu Monos profético Até a plena Manifestação Da glória Não apenas Por meio Da hierarquia Que ensina Em seu nome E com o seu poder Mas também Por meio Dos leigos A quem nomeia Suas testemunhas E a quem dá O sentido Da fé E a graça Da palavra Para que façam Brilhar A força Do evangelho Na vida cotidiana Familiar E social Eles apresentam-se Como filhos Da promessa Quando Fortes na fé E na esperança Aproveitam O tempo presente E com paciência Esperam A glória Futura Não escondam Esta esperança No interior Da alma Mas exprimam-na Mesmo Através Das estruturas Da vida social Por uma Renovação Contínua E pela luta Contra os Dominadores Deste mundo Tenebroso E contra Os espíritos Do mal Assim Como os Sacramentos Da nova lei Nos quais Se alimenta A vida E apostolado Dos fiéis Prefiguram Um novo céu E uma nova terra Assim também Os leigos Se tornam Válidos Arautos Daquela fé Dos bens Esperados Se unirem Sem desfalecimentos A uma vida Segundo a fé A profissão Da mesma fé A família A família cristã Proclama em alta voz Tanto as virtudes Presentes Do reino De Deus Como a esperança Da vida Eterna Por conseguinte Os leigos Ainda quando Se entregam As tarefas Temporais Podem E devem Realizar Uma ação Preciosa Para a evangelização Do mundo Por isso Esforcem-se Os leigos Com diligência Por conhecer Mais profundamente A verdade Revelada E peçam Instantantemente A Deus O dom Da sabedoria Lumen Gêncio Número 35 Quando eu falava Para vocês Que esse documento Faz um resgate Eu não sei se um dos programas Eu falei isso para vocês Pode ser um pouco mal interpretado O que eu estou dizendo Mas é muito importante A gente encarar isso O concílio Vaticano II Sobretudo quando trata Dos leigos Realizou um resgate O que eu chamo Um resgate Da cidadania Dos leigos O lugar Dos cristãos Leigos Na sua missão Porque nós tínhamos Uma igreja Muito centrada No clero Tanto que a definição Do que era o leigo É muito pobre Ela era uma definição Negativa Quem são os leigos? Aqueles que não fazem Parte da hierarquia Aqueles que não fazem Parte do clero Mas nós não tínhamos Uma definição positiva E o concílio Vaticano II Sobretudo através Dessa Teve um outro decreto Que é um documento Digamos Teologicamente De menor importância Mas sobretudo aqui Na Lumen Gentium Nesse documento Que fala Exatamente Da dignidade Da missão Dos leigos Que tem um caráter Sua missão Tem um caráter Sobretudo secular Que secular Seculum Vem do latim Que significa mundo O altar do cristão Se encontra na escola Se encontra na cultura Se encontra nos meios De comunicação Se encontra no trabalho Se encontra na família Esses são os espaços De evangelização Privilegiados Do mundo Dos cristãos leigos Por isso que essa passagem Vós sois o sal da terra E luz do mundo Ressalto Da terra E do mundo Para falar que as realidades Ditas realidades terrenas O nosso caminho Como peregrinos Neste mundo O nosso caminho Dentro dessa história Da salvação Precisa ser iluminado Com a luz de Cristo Por quê? Porque Cristo é Senhor da história E a luz de Cristo Se reflete Deve se refletir Na cultura Deve se refletir Na família Deve se refletir Em todos os âmbitos Da vida social E aí Aqui nós percebemos Que você cristão leigo É apóstolo Nessas realidades sociais Não basta Nós ficarmos Por exemplo Nos lamentando sempre Na política Não tem ninguém Que seja capaz De ser honesto Isso, aquilo Blá, blá, blá Mas Onde estão os cristãos? Por que os cristãos Não fazem com que A luz de Cristo Seja realmente Colocada a serviço E que não se torne Uma bandeira Porque quando se torna A bandeira Se estraga tudo Porque daí vira o que? Chega muito próximo A torcida de futebol Que é o que está acontecendo O cristão tem convicção Ele não leva uma bandeira Ele não defende um partido Ele defende a vida Ele defende o bem comum Porque esse é o sentido último Da palavra política Ciência do bem comum Então nesse sentido Então nesse sentido O cristão no mundo É profeta A dimensão profética Do exercício Da sua missão Acontece no mundo E vejam Que quem é o modelo Do grande profeta O texto começa falando Que Cristo É o grande profeta Pelo testemunho De sua vida Pela força Da sua palavra Esse Cristo Grande profeta Proclamou O reino Do céu Proclamou O reino Do pai Um reino De amor Um reino De justiça Um reino De paz E ele cumpre O seu munos Profético Com a continuidade Da igreja No mundo Que é continuidade Da ação Profética De Cristo Que proclamou O reino Do pai Até a plena Manifestação Na glória Porque a igreja Não pode Esquecer A dimensão Peregrinante Nós somos Peregrinos Que caminhamos Para uma meta Que é a plena Manifestação De Deus Na glória Essa ação Profética Olha o que o documento Está falando Não age na igreja Simplesmente Por meio Da hierarquia Por meio Da hierarquia Também Mas não só Não só Não apenas Por meio Da hierarquia Que ensina O seu nome E com seu poder Em seu nome E com seu poder Mas também Por meio Dos leigos Das leigas A quem Olha que bonita Essa parte do texto A quem nomeia Suas testemunhas E a quem Dá o sentido Da fé E a graça Da palavra Para que façam Brilhar A força Do evangelho Atenção Façam brilhar A força Do evangelho Na vida Cotidiana Não é só Lá dentro Da igreja Não Não é só No dia Do senhor Não é só Nas atitudes E expressões Religiosas Mas a luz Do evangelho Deve impregnar A vida Cotidiana A vida Familiar A vida Social Tá O cristão É aquele Que supera Aquele profetismo Da desgraça Sabe O que é o profeta Da desgraça Tudo tal É o fim Tudo vai acabar Mas não é capaz De trazer uma luz Não é capaz De trazer a esperança E de fato Nós temos que trazer Esperança Mesmo diante De um contexto Bastante delicado Não negando A complexidade Da situação Em que nós vivemos Por quê? Porque a esperança Não é cega Tá? Esperança não é cega Nós temos que ver Com realismo Sem infantilidades Partidárias O fato De que nós temos Que encarar A realidade Procurar fontes Seguras Pra quê? Porque nós precisamos Saber o chão Que estamos pisando Tá? É, é Ô Fábio Deixa eu te fazer Uma pergunta É o avestruz Que põe a cabeça Dentro É o avestruz Eu tava quase Confundindo Qual que é O cristão Não é um avestruz Nossa, eu tenho Esperança Mas aquela esperança De que enfia a cabeça Igual o avestruz Dentro do buraco Não Não é isso Nós não podemos Negar as dificuldades Que nós temos Que enfrentar Mas sabemos Que estamos Dentro de uma batalha Mas nós olhamos Pra frente O cristão Tem o olhar Da esperança Porque sabe Que a última palavra Não pertence A um vírus Não, gente A última palavra Pertence ao Deus mesmo Que venceu Coragem Eu venci o mundo Caros leigos e leigas Vocês são profetas De Cristo Neste mundo E são chamados Também Exatamente A falar Em nome de Deus Sobretudo Para iluminar E para apontar Aqueles que Não propagam O Espírito de Deus E de Cristo No mundo Muito bem Chegamos já Ao final Desse nosso Primeiro bloco Nós vamos Para o nosso Intervalo Mas não saia Daí Porque nós Voltamos Já já Muito bem Não é que a gente Já está de volta Como nós Tínhamos prometido Que coisa boa Gente Você sabe Que esse segundo bloco A gente Começa a responder As perguntas Que vocês nos mandam E você pode participar Vamos colocar À disposição De vocês O número Do telefone Que vocês podem Nos mandar Suas perguntas 3349 1015 Ou também Pelo WhatsApp 993470532 Nós já temos Algumas perguntas Já dos programas Anteriores Mas chegando Sua pergunta A gente Já Vai tentar Responder Também aqui Eu pensei Em começar Esse segundo bloco De hoje Escolhendo aquela Pergunta Que fala Exatamente Sobre o contexto Em que nós Estamos vivendo Por que falar Desse contexto Que nós estamos vivendo Eu volto Aquele gancho Que eu faço Com o bloco Anterior Em que eu comentava Com vocês Que o cristão Não é uma avestruz Que enfia A cabeça Dentro de um buraco Por outro lado O cristão Não vai para um outro extremo Qual que é o outro extremo Nossa É o fim do mundo Vamos morrer todos Não Não O pânico Emburrece a gente A gente perde A capacidade De raciocínio Não Não é isso Esperança Que não é cega Olhos no chão Pés no chão E olhos fixos No Senhor Esse é um princípio Muito bom Para a nossa vida cristã Os pés no chão E os olhos fixos Naquele que é A meta Da nossa esperança O fundamento Da nossa esperança E nós vamos começar Muito bem Falando sobre essa questão Do contexto Que nós estamos vivendo Respondendo uma pergunta Da Celeste Lá do Jardim Imá Do Jardim Imá Saudações Para todo o pessoal Do Jardim Imá A pergunta da Celeste É a seguinte É errado dizer Que a passagem De Isaías 26, 20 O que que diz A passagem De Isaías 26 Capítulo 26 Versículo 20 Entra No teu quarto Fecha A porta Por um tempo Até que a ira Do Senhor Passe Repetindo Entra no teu quarto Fecha a porta Por um tempo Até que a ira Do Senhor Passe Essa é a citação Que a Celeste Faz de Isaías Capítulo 26 Versículo 20 Essa passagem Pergunta a Celeste Pode ser vivida Como ordem Do Senhor Em meio A esta Pandemia? Celeste Eu vou começar Dizendo o seguinte Você está fazendo Uma citação Do Antigo Testamento É importante Situar-se No contexto Das duas alianças Por quê? Porque se Cristo É a plenitude De tudo aquilo Que Deus queria revelar E a palavra de Deus É a revelação Do mistério de Deus Essa revelação Alcançou a sua plenitude Em Cristo Cristo é a palavra De Deus Encarnada Tanto que não é tão Apropriado Nós falarmos Que nós somos A religião do livro Porque o cristianismo Para nós Começa no encontro Com uma pessoa Que é Cristo Então o que eu diria Nós temos que interpretar Para padre Por que você está fazendo Toda essa introdução Porque nós temos que Interpretar O Antigo Testamento A luz Do novo Eu gosto de usar um exemplo Que é o óculos Que eu estou usando Aqui agora Toda vez que o cristão Nós sabemos Que o Antigo Testamento A Antiga Aliança É palavra de Deus Mas é palavra de Deus Profética É palavra de Deus Introdutória É uma palavra De Deus Que prepara O contexto De tudo aquilo Que acontece Na Segunda Aliança Mas na Segunda Aliança A revelação de Deus Chega no seu Aude Então toda vez Que o cristão Vai ler o Antigo Testamento Celeste Ele coloca uma Lente Ele tem que ler A partir dos ensinamentos Do Novo Testamento Aquilo que eu digo Para vocês A luz Do Novo Testamento Então cuidado Que quando nós falamos De ira De Deus Nós não podemos Interpretar Ira De Deus Como uma daquelas Que é Inclusive Um pecado Capital Um dos pecados Capitais Que é a origem De outros pecados A ira O que que pode Acontecer Da gente O perigo Da gente Associar A ira De Deus Com a ira Pecado Capital O que que É essa ira De Deus Primeira coisa Sabe Celeste Por isso que eu Gostei muito Da sua pergunta Porque aqui Dá pra gente Fazer uma ponte Com aquele pensamento Que tem muita gente Aí muito pregador De religião Por aí Às vezes até Da nossa Parece Gente falando Pegando aquele caminho Sabe Perigoso Da teologia Da retribuição Eu sou bonzinho Deus é bonzinho Eu sou malzinho Deus desce Além em mim Essa teologia Que é uma pseudo Teologia O que que quer dizer Uma teologia falsa Tá muito presente Em certas Amificações cristãs Tá Muito presente Nos discursos E daí nós vamos dizer O que Ah o vírus É castigo De Deus E enchem a boca Pra falar isso Colocando A culpa Das nossas Irresponsabilidades Nas costas Do pobre De Deus Não tem nada a ver A ira de Deus É sobretudo Lida É claro que aqui Nós não temos tempo De desenvolver muito isso Mas lida A partir do contexto Vétero testamentário Do antigo testamento Deus odeia o mal O pecado Por quê? Porque vocês sabem Que uma das piores Consequências Que aconteceu Depois que surgiu O pecado no mundo Foi a morte O que significa a morte? A morte significa Fim De tudo Fim da criação Deus fez o homem E a mulher Para Nos divinizar Para que nós Pudéssemos Nos configurar Ao filho Ele tinha um projeto Belíssimo Tanto que nos fez Num paraíso O que que o pecado fez? Trouxe a morte Trazendo a morte Frustrou o projeto De Deus Então vocês querem Que Deus goste Do pecado? Não A ira de Deus É contra o mal Não é contra A pessoa Não é contra nós Agora é óbvio Que você pode olhar A ordem das coisas A ordem da graça E a ordem da natureza A natureza tem uma ordem Até que a gente tem Aquele ditado Que a gente escuta A gente lê Volta e meia Pela internet Deus perdoa sempre Nós de vez em quando A natureza nunca Por quê? Se você for perguntar E você tem que ouvir O cientista Ele vai dizer Já existem muitos estudos Relacionando ao surgimento Digamos dessa mutação Desse vírus Coronavírus Existe Já faz muito tempo Tem gente dizendo besteira Pelas redes sociais Mas agora todo mundo Virou cientista Então vou me atrever Aqui também Dar uma de cientista Já que todo mundo Virou doutor agora A síndrome da formação Agora a faculdade do povo É Facebook É Facebook Pega um vídeo lá Astuciosamente montado E acha que é o Eu vejo Eu vejo Nas redes sociais As pessoas brigando Com o médico Eu falo Não E tem gente que vem Eu vou dizer Na minha área Eu tenho que saber O que eu estou falando Eu passei mais da metade Da minha vida Estudando teologia Aí você vê Aqueles pentelhos Aqueles adolescentes Que vem discutir Teologia com a gente Como se eles Olha Ainda bem que Que nós temos A cabeça no lugar Porque o que vai ter De gente Não sei Eu sou contra manicômio Mas o que vai ter De doido por aí Eu falo As redes sociais Virou um lugar Eu acho que esse pessoal Não tem psicólogo E psiquiatra Eles vão tudo Para as redes sociais Está cheio de louco Nas redes sociais Não sei se vocês já perceberam Está cheio de gente Com problema Nas redes sociais Tá Então quanto que eu falo Eu falo às vezes Para alguns amigos Olha um pouquinho Antes de dormir Na hora de comer Não vai para as redes sociais Por quê? Porque você tem que comer Na hora que você está sereno E dormir também Não vai ver notícias Pesadas antes de dormir Porque aquilo vai interferir No seu sono Então eu digo assim Cuidado com aquilo Que a gente vai vendo Nas redes sociais Tomar muito cuidado Tem que ter um filtro Tem que ter um discernimento Muito presente Nessa hora Para a gente Não enlouquecer Tá Então eu diria Que muito daquilo Que nós estamos colhendo É fruto do nosso Não respeito A essa Segunda ordem Das coisas Que é a ordem Do Da natureza Tá Agora na ordem Da graça Deus nos salvou Deus venceu a morte Mas não venceu a morte Matando Venceu a morte Morrendo Indo para o campo inimigo Aqui volta a passagem Que Deus mesmo viveu em Cristo Amai os vossos inimigos Amai aqueles que vos perseguem Pai Perdoa-lhes Porque eles não sabem O que fazem Então você não pode falar Da ira de Deus Esquecendo que Deus Na cruz Transformou Sua ira Em potência De perdão Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Então o que Deus quer A ira de Deus É a sua vitória Deus venceu O mal Indo para o campo inimigo Tanto que eu falava Esses dias na igreja Uma coisa que a gente pensa Qual que é a diferença De um mártir cristão Para um kamikaze Muçulmano De inspiração Muçulmana A diferença é Que o cristão Morre Pela fé Ou mártir também Cristão Cristão pode ser Cristão católico O Papa Francisco Fala do Não só ele Do ecumenismo de sangue Porque existem Inúmeros cristãos De outras denominações Que também Morrem por Cristo Essa é a diferença Nós morremos por Cristo Mas não podemos matar Em nome de Cristo Essa é uma Grande Diferença Em Deus Não se justifica A violência Em Deus Não se justifica A violência Eis o cordeiro De Deus Porque cordeiro Que não quer dizer Absolutamente nada Que seja ingênuo Que seja bobo Então por favor Nós temos Que entender Que não Estamos diante De um castigo De Deus Mas isso Não quer dizer Que nós não Possamos Colher Muitos Ensinamentos Da situação Que nós estamos Vivendo Aliás eu digo Esse é um tempo Que Deus está Nos oferecendo Para repensar Muitas coisas Celeste Repito Esse é um tempo Que Deus está Nos presenteando A gente parou Com aquela correria Louca É hora de parar E pensar Redimensionar Os valores Da nossa vida Quais eram Os valores Centrais Da vida E agora O que que fica Mesmo O que que é importante Mesmo Ressignificar A nossa vida Esta é uma Uma oportunidade Nós podemos Colher o tempo Dessa pandemia Para uma profunda E séria Reflexão Porque se nós Retomarmos O mesmo caminho Que nós percorremos Antes Nós vamos chegar No mesmo fim E aí serão De pandemias Em pandemias Até que a gente Torna Esse planeta Inabitável Está tudo Entrelaçado Por isso que Quando o Papa Fala de ecologia Integral Gosta de falar Da casa comum Um vírus Começou lá Na China Está aqui Agora Infernizando Nossa vida Tudo Entrelaçado Tudo Relacionado Então a gente Tem que colher Esse momento Não vou falar Uma abobrinha Aqui não Temos que colher Que Deus está Falando nesse momento Para nós Mas ele não É a causa Mas aí Papai e mamãe Né Pai e mãe Eu lembro Uma vez Quando eu era Criança Que eu e meu irmão Numa brincadeira Nós colocamos fogo Numa invernada Nós morávamos No interior de São Paulo No interior de São Paulo E colocamos Fogo Na invernada É aquele tipo De plantação Que se planta capim Para dar De comer ao gado Os bois O que acontece Gente Eu e meu irmão Brincando Colocamos fogo Na invernada Veio bombeiro Veio todo mundo O que aconteceu No final Pai e a mãe Nós pensamos Nós vamos apanhar Até morrer Dessa vez Né Não Eles falaram assim O que nós tínhamos passado Eles viram A nossa angústia Eu juro para vocês Que a lição Foi o sofrimento De ver aquele povo Chegando Bombeiro chegando E aquele fogo Né Se alastrando Que parou até a BR Para vocês terem uma ideia Os meus pais Na inteligência Na sabedoria deles Tinham percebido Que aquilo que eles tinham visto Já era o castigo O pai e a mãe Não deu uma cintada em nós Porque eles disseram A situação mesma Já foi uma escola Para vocês Viu? Isso é Deus Que vai colher O fruto Das inconsequências E de nossa irresponsabilidade Para dizer Meu filho Não vai por aqui Porque você vai terminar No mesmo lugar Isso é diferente De falar Que Deus mandou castigo Muito diferente Gente Mas nós já chegamos ao final Desse segundo bloco Passou rapidinho Né Me empolguei aqui Um pouco de vez em quando Eu me empolgo Né Gente Nós já voltamos Tá Não saia daí É Pois é Nós já estamos de volta Estávamos comentando aqui Como a vida ensina Né Podemos sim Celeste Voltando a pergunta Da Celeste Do bloco anterior Podemos sim Aprender com essas situações É Eu fiz uma ponte Aqui agora Eu estava conversando Com o Fábio Por exemplo Quando alguém da família É Comete suicídio Tira a própria vida No diálogo Com as pessoas Que estão Próximas Dessas pessoas A primeira grande Preocupação delas É Padre É Essa pessoa Essa alma Vai conseguir a salvação Deus vai perdoar Eu penso Trago para a questão Do incêndio Trago para a questão Que quando Um fato Experenciado É O castigo em si Né Eu falo Absolutamente Se tem Uma coisa Que Deus tem vontade Eu penso No meu coração Que o coração De Deus Tem Na hora Que uma pessoa Parte É de abraçá-la De tirar Toda aquela dor Porque A pessoa Chegar a um ponto De fazer Uma coisa Que é antinatural De tirar A própria vida Significa Que ela chegou No nível De sofrimento Insuportável Não será Deus A ser Mais um Carrasco Não A pessoa Se ela Teve que Pagar Já que a gente Gosta De usar Esses termos De equivalência Para a história Da salvação Que dá com os burros Na água Porque temos Sempre a teologia Da retribuição Eu sou bom Deus é bom Quando eu começo A acontecer coisas Difíceis na minha vida Olha como que a teologia Da retribuição Está na nossa cabeça Epa Eu vou procurar o padre Para me confessar Porque deve ter Alguma coisa errada Está vendo Nós estamos automaticamente No nosso inconsciente coletivo Com a teologia Da retribuição Por isso que a gente Não acredita Mas Jesus falou Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem O que fazem Deus não quer Castigar-nos Deus quer evitar Nossas frustrações Mas infelizmente A gente toma Os caminhos Que toma E a vida Nos leva A aqueles destinos Que nós Criamos Ou seja Muitas das coisas Ruins Que acontecem Na nossa vida Colheita O nome é Colheita Aí você vai dizer Padre Mas nem tudo Que a gente Colhe Fomos nós Que plantamos Com certeza Aí existem Inúmeras séries De fatores Mas em tudo A gente pode colher Fazer uma leitura Daquilo que Deus Está querendo falar Para nós Então cuidado Quando vocês falam Castigo de Deus Muito cuidado Tem que entender Muito bem É perigoso Tem gente que gosta De trabalhar Em cima do medo Das pessoas Tem pregadores Que se não tiver medo Ele não consegue Fazer uma boa pregação Cuidado com esse povo Cuidado com esse povo Esse povo precisa De tratamento psicológico E não está com o microfone Pregando na igreja Está precisando Muito pregador Está precisando De tratamento psicológico Tá Tá bom Ok Não estou pensando Em ninguém concretamente Aqui pelo amor de Deus Mas Sabedoria gente Sabedoria de Deus Tá Aí Eu vou voltar A pergunta da Celeste Desculpa que eu estou Demorando nessa pergunta Mas Desrespeito ao que Muita gente pensa Eu acredito que a Celeste Está interpretando Aquilo que muitos De nós pensamos Né Essa passagem Entra no teu quarto Fecha a porta Por um tempo Até que a ira Do Senhor passe Pode ser vivida Com uma ordem Do Senhor Em meio a essa pandemia Agora sim Pegando a pergunta Completa Celeste Pode sim Deus está pedindo Prudência Prudência É uma virtude Deus está dizendo O seguinte Meu filho Minha filha Faz sua parte Que eu vou fazer a minha Tá Naquilo que compete A A mim Eu vou fazer Eu estou fazendo A ira do Senhor Está agindo Ou seja Para purificar O mal Para tirar o mal Para que a humanidade Reencontre a serenidade Reencontre a paz No seu caminho Para a luz Para Deus Para que a humanidade Retome O caminho Da luz Da vida O caminho de Deus Estou até falando Muito alto aqui Tem hora que Mania de professor Começa Desculpem até Mas vejam Deus quer que a humanidade Retome o caminho Nesse sentido Pode ser pedagógica Uma ação Dura Uma ação Difícil Na nossa vida Aquilo que a gente fala Na educação dos filhos Que não aprende com o amor Aprende com a dor Mas não é que Deus É a causa dessa dor Então sim Entra no teu quarto O que que a sociedade O que que todo mundo Está pedindo E os nossos bispos Entra no teu quarto Entra na tua família Na tua casa Se você pode Fique em casa Fiquei sabendo Da irresponsabilidade De algumas pessoas Pessoas que Lá em Dourados Mesmo Pessoas que Acho que já conscientes Da situação Do vírus Passeando pelas ruas Visitando pessoas A nossa responsabilidade É sinal Da nossa fé Prudência Cuidado Carinho Amor Cuide das pessoas Que estão ao seu redor Ah tá Eu não sou do grupo de risco Mas bendito Alguém Esse vírus é A grande maioria Das pessoas Pega a forma leve Alguns até assintomáticos Mas tem gente Que não tem essa sorte Que não vai Sobreviver Se não tiver Um respirador Mas eu tô dizendo Pra vocês Tem gente Que não Sabe Não Não para Pra pensar Não para Pra refletir Tá Então É verdade Nesse tempo De pandemia Outra coisa Vem o dilúvio Entra na arca Deus Não fez a arca Moisés Desculpem Noé Confundindo as histórias Aqui Noé Teve que construir A barca Não foi a arca Não foi Deus Que construiu a arca Agora o que Deus fez Noé Você precisa se preparar Constrói uma arca Agora vocês imaginem Eu encontrei no facebook Uma coisa Por isso que só entrou Bicho na arca Porque vocês imaginem Noé tentando convencer As pessoas De que vinha um dilúvio Estão fazendo a comparação Com a nossa situação Imaginem nós ter que colocar Na cabeça De algumas pessoas Que o cuidado Agora é uma forma De caridade De respeito Pela vida Sua E dos outros Quanto menos Pessoas circulando Menos pessoas Vão entrar Nos hospitais Menos vai expor O pessoal Que está Na batalhão De choque Gente Não precisa nem ser Muito inteligente Para perceber Uma equação Do gênero O que está acontecendo Tudo porque você tem Que justificar O que você pensa A realidade Tem que se enquadrar Na bolha Que está na tua cabeça Cristão De Deus Nós vamos ser Responsabilizados Viu Porque o senhor Vai pedir contas Eu falo sempre Tem muitas pessoas Que falam Exageradamente Sem pensar No conjunto Da revelação Esquece que o juízo De Deus Vai acontecer Tá O juízo De Deus Vai acontecer Deus vai fazer Justiça Misericórdia De Deus Não despreza A justiça Passa por ela Supera a justiça Mas não despreza Não estou Falando isso Em tom ameaçador Mas pelo amor De Deus A vida está Ensinando tanta coisa Aí você quer Ler a palavra De Deus Você não sabe Ler nem um palmo Na frente do seu nariz Meu irmão Deus está falando Deus fala também Através das situações Saibamos Ler os sinais Dos tempos Claro que eu não estou Falando para vocês Como se fosse uma pessoa Que enxerga E que vê tudo Quantas vezes na minha vida Eu olhei para trás E falei Nossa Mas como você foi burro Eu já parei Muitos momentos Da minha vida E falei Como que você se acha Não pode ser uma pessoa Inteligente Fazer uma coisa dessa Então a gente Tem que pôr a mão Na consciência Será que Fazer uma pequena Perguntinha Será que eu sou Dono da verdade Está todo mundo errado Então gente Olha Então Deus Vamos pegar a passagem Do dilúvio Não é Olha Vai vir um dilúvio Eu acho que se eu tentar Falar isso aí Para todo mundo Ninguém vai querer Nem mudar de vida Todo mundo está Perdido E não vão nem acreditar No dilúvio Constrói uma arca Atenção Não foi Deus Que construiu a arca Ou seja Tem algo Que toca Deus Mas tem algo Eu falo sempre Para as pessoas E eu Eu penso que não cometei Nenhuma heresia Essa frase é tirada De um É de um filme Que fala sobre a mitologia Grega Mas que a gente Pode trazer para o cristianismo Sem pensar duas vezes Deus não fará por nós O que nós temos que fazer Tá Repito Deus não fará Por nós O que nós temos que fazer Mas o que toca a ele Vocês podem ter certeza Essa é a nossa certeza Deus fará tudo O que tiver ao alcance dele Mas ele não nos substituirá Na nossa responsabilidade Por isso Pedirá contas Pedirá contas Para nós Tá A palavra de Deus fala Que um dia vai ter o juízo final Deus pedirá contas Tá bom Então Raciocínio Raciocínio Gente Raciocínio Fé e razão Fé e ciência Tá Fé e ciência Fé e ciência Pensa Tá Então Não é errado Não Celeste Entra no teu quarto Fecha a porta Por que que Deus não pode falar Através Através desses agentes Da Da saúde Sim Deus fala Às vezes através de um médico Por que não? Acabamos de falar Que o leigo Seja ele um Né Um Um cameraman Seja ele um médico Seja um trabalhador Ele também é voz profética Então a gente precisa pensar Que Deus está nos falando Tantas coisas Nesse tempo Só que nós precisamos Ó Ouvir Né Aliás nós temos dois ouvidos Né Uma boca só Né Eu sempre falo Que eu falo demais Né Mas Quem sabe um dia eu me corrijo Né Mas é isso Ouvir O que que Deus está falando O que que Deus está mostrando Pra nós Você agora percebe Né Eu chego perto das pessoas Eu nunca tinha pensado nisso Gente que vontade de abraçar E uma coisa assim Então E não é por carência Né Carência todos nós temos um pouco Né A gente tem necessidade de afeto Mas A gente percebe Poxa vida A gente não valorizava um abraço Né Então E coisas simples Eu acredito assim Que nós precisamos retomar As coisas simples da vida Né Retomar as coisas simples da vida Eu acho que isso É É É É um grande ensinamento Nesse momento que a gente está vivendo Tá Eu acredito que isso seja É Seja importante Nesse Nesse momento Né Uma pergunta também Da Agora eu vou passar pra uma pergunta Da Do Reginaldo Eu não sabia desse Ah Do Rio de Janeiro Belford Roxo Ah Ele acompanha pela internet O Fábio está falando aqui pra mim Ô Reginaldo Tomara Tomara menino Porque essa pergunta Não chegou hoje não Mas tomara que você esteja Nos assistindo agora O Reginaldo pergunta Lá do Rio de Janeiro Aliás Orações pelo Rio de Janeiro Porque a situação parece Complicada lá Né Meu Deus Deus tenha piedade de nós Padre Adriano O que o senhor tem a dizer sobre jogos Incluindo a Telecena É correto um católico Ficar comprando E fazendo jogos Olha O catecismo nosso É Insere o problema dos jogos No assunto dos vícios Né É um problema Quando se torna um vício Quando por exemplo Tem gente que no lugar De comprar um leite Pro filho Vai lá jogar Não A prioridade é o leite Pro filho Tá A prioridade é um leite Pro filho Então o que que nós podemos dizer Tudo que é demais É Tem grande probabilidade De ser um pecado Dizia Tomás de Aquino Que a virtude está no meio Tá A virtude está no meio Tudo que é demais Tem grande probabilidade De ser um pecado Então o jogo Pode ser um pecado? Pode Pode sim Né Pode sim Vou até confessar Para vocês aqui em público Que eu De vez em quando Faço um joguinho também Tá Mas aí eu fico assim Com a minha consciência Pensando Poxa vida Né Claro Aquele interesse De ajudar todo mundo Enfim Todo mundo que joga Fala isso Né Ah se eu ganhar Na telecena Se eu ganhar nisso Eu vou ajudar muitas pessoas É realmente um discurso Que a gente faz E provavelmente Se ganhássemos Isso seria verdadeiro Mas eu quero dizer Reginaldo Que tudo que é exagerado É pecado Então o jogo Quando começa a ser demais Quando começa a ser um vício Quando você começa a tirar Um dinheiro do orçamento Que tira De uma hierarquia central Você coloca Num lugar central Uma coisa que é secundária Pecado Tá Porque diz que A palavra pecado também Se você for usar a semântica Diz que é errar o alvo Tá É Uma das traduções Da palavra pecado Significa Errar o alvo Ou seja Aquilo que eu deveria Colocar no centro Ou o contrário Né É É No sentido Eu coloco no centro Algo que A questão da hierarquia A questão da Da ordem É Dos valores Então sim Se a pessoa joga demais Reginaldo Se a pessoa fez Fez disso um vício E tem gente que vicia mesmo Precisa de tratamento Né Tem que tomar cuidado com isso Pode ser sim Pecado Né Pecado Agora De vez em quando Acontece Você vai lá Você faz Né Tirar A sorte Enfim Essas coisas A gente tem que tomar muito cuidado também Né Porque nós acreditamos não na sorte O cristão não acredita em sorte Claro O que que você tá querendo dizer Quando você fala sorte Ah Porque dois Dois planetas se colocaram Alinhados Lá E Tomar muito cuidado com isso Porque isso tá muito impregnado No meio de nós Né Nós acreditamos No lugar da sorte Na providência De Deus Na providência Na providência Tá O que que significa Também A palavra de Deus fala Olha Diante de ti Isso é o livro de Eclesiástico Ou Eclesiastes Um dos dois livros Eu acho que é o Eclesiástico Diante de ti Põe a vida E põe a morte Os dois caminhos Mas tens que saber Escolher Tá Então no caminho da vida As tentações São todas aquelas possibilidades De me desviar Do centro Do foco Me levar para algo Que é acidental Que é colocado No lugar do valor No lugar de Deus Então sim A gente Tudo aquilo que é exagerado Reginaldo Tudo Tá Tudo aquilo que é exagerado Pode Configurar Uma situação de pecado De afastamento de Deus De perda Da minha dignidade Tem pessoas que perdem A própria dignidade Para a questão do jogo Começam até Inclusive a roubar Porque pode ver Que um vício Tá muito ligado A uma cadeia De situações De pecado Que ela vai criando Às vezes a pessoa Vai começar a roubar Para jogar Vai tirar o dinheiro Que podia Às vezes para ajudar um filho Comprar uma coisinha melhor Para o filho Né? É É o agente São situações corriqueiras Da nossa vida E a gente tem que tomar cuidado Para não inverter A ordem Das coisas Né? Muito bem O Fábio já me avisou Que nós estamos chegando Que pena Mas já chegamos No final No final desse programa Respostas Eu espero que vocês tenham gostado Esperamos também À medida do possível De iluminar As questões que vocês nos trazem E continuem presentes conosco A nossa promessa de retornar No próximo sábado Então eu peço para vocês Se cuidem Quem pode Fique em casa Vamos continuar Nos cuidando Tomando todas aquelas Precauções Que as autoridades sanitárias Estão nos apresentando Muito bem E pedimos a benção De Deus também Né? A benção por intercessão Da mãe do Senhor Que preservada De todo pecado É por nós invocada Como imaculada No dogma Que fala Que ela é toda Cheia de graça Porque a graça Nela não encontrou Obstáculos Que por intercessão Dela Desça sobre cada um De vocês Sobre a sua família Sobre seus projetos Sobre os seus sonhos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Muito obrigado Pela companhia de vocês Programa Respostas Fica aqui Até o próximo sábado Meu coração é para ti Deus Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Porque tu me deste a vida Amém